Agora a próxima letra é a letra Ida, um exemplo de Ida, Guilherme, Ivi, Ivi, já, um adverbo de tempo Outro exemplo seria o Idoni, Idoni seria o prazer, daí que vem o termo hedonismo Tem também o termo eficós, algo que é ético, tem também o costume que é ethos, daí que vem ethos, que o pessoal usa como TH O ethos desse povo, o costume desse povo, algo bem sociológico, a sociologia usa-se muito Tem também Ilios, que é o sol, daí que vem o heliocentrismo, teoria lá de que tudo gira em torno do sol e tal E que essa é a teoria que a gente acredita, né? Pelo amor de Deus, o heliocentrismo já passou, né pessoal? Não é não? Eu espero que sim Outro termo legal, que também é com Ida, é aquilo que é tranquilo, né? Como que é? Isikos Isikos Isikos